FALTA PARA O VASCO DA GAMA 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 FALTA PARA O VASCO FALTA PARA O VASCO DA GAMA O TOQUE LATERAL COM ALEXANDRE TORRES LEANDRO CHARLES APERTA BOA FINTA DO LEANDRO TOCA NA FRENTE WILLIAM OLHA O VASCO CHEGANDO JARDEL VIROU PRO GOL TENTOU UM CHUTE GILMAR NÃO EVITA A SAÍDA PRIMEIRO ESCANTEIO DO JOGO PARA O VASCO ESTÃO NO BANCO DO VASCO DOZE CAETANO 13 SIDNEY 14 LUIZINHO 15 HERNANDE 16 PEDRO RENATO ESCANTEIO 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 PARA O VASCO DA GAMA PRIMEIRO ESCANTEIO DO JOGO O VALDIR COM A CAMISA 10 TÁ CHEIO DE MORAL VALDIR TEM MUITO PAPEL OLHA SÓ A QUANTIDADE DE PAPEL YAN COBRE O ESCANTEIO TIROU BEM DE CABEÇA O MARQUINHOS OLHA O SÁVIO JÁ PASSOU PELO LEANDRO FOI PUXADO ESCAPOU DA FALTA NELIO CORRE NO MEIO VEM EMBORA SÁVIO LEANDRO GANIOU NA BOLA A RECUPERAÇÃO FOI NA BOLA RICARDO ROCHA VALDIR BUSCANDO O JOGO WILLIAM O VASCO VEM NO CONTRA-ATAQUE CÁCIO PASSA LANÇAMENTO PRO JARDEL CHARLES GUERREIRO A BOLA PEGA NO JARDEL E SAI TIRO DE META PARA O FLAMENGO TAI O GOLEIRÃO GILMAR VOCÊ VE O GAROTO SÁVIO REALMENTE UMA GRANDE PROMESSA DO FUTEBOL BRASILEIRO CAPIXABA 20 ANOS NO FLAMENGO DESDE OS 14 BOLA PRA FRENTE RICARDO ROCHA SUBIU CHARLES GANHOU BOM TOQUE PRO NELIO TENTOU DE MUITO LONGE ASSUSTANDO O GOLEIRÃO CARLO GERMANO O JOGO COMEÇOU QUENTE O JOGO COMEÇOU QUENTE COMEÇOU O VASCO JÁ TEVE LÁ O FLAMENGO AGORA TEVE ESSE ATAQUE COMO VEM NO REPLAY CHUTE SURPREENDENTE FORTE DO NELIO ACHO QUE VAMOS TER UMA BELA PARTIDA TAI O NELIO ARRISCOU DE LONGE SURPREENDENDO O CARLO GERMANO ZERO FLAMENGO ZERO VASCO O PRIMEIRO TEMPO COMEÇA A QUENTE COMO FALOU O SERGIO CABRAU WILLIAM JOGADOR QUE NA MINHA OPINHÃO FEZ MUITA FALTA DOMINGO PASSADO TRABALIA E A FALTA COMETIDA PELO BOIADEIRO TERCEIRA FALTA COMETIDA PELO FLAMENGO O VASCO CHEGA BEM PELA DIREITA TRABALHANDO WILLIAM ÍNDIO NA BOLA E O LATERAL É DO VASCO AI VOCÊ VE O GOLEIRO CARLO GERMANO COTADO COBIÇADO PELO PALMEIRAS OLHA SÓ O VASCO CHEGANDO WILLIAM GRANDE JOGADA ÍNDIO ABAFOU NA BOLA MARCOS ADRIANO DESPAÇA PRA FRENTE SOBRA FICA COM CÁSIO JARDEL VIROU PRO GOL TENTOU DE LONGE ENTROU COM DISPOSIÇÃO SELEÇÃO JARDEL FRANÇA PRO IAN DAI PRO VALDIR SE ENROLOU COM A BOLA ATRASOU NA FUGUEIRA FRANÇA CONCERTA ALEXANDRE TORRES ALEXANDRE TORRES TOCA COM IAN BEM NA COBERTURA NÉLIO ELE PUÇA O CONTRA-ATAQUE DO FLAMENGO AINDA NÉLIO BOTA NA FRENTE LEANDRO NA BOLA Põe NA BOLA A TORCIDA DO FLAMENGO PROTESTA E O VASCO TEM UMA AVENIDA PELA ESQUERDA COM IAN TOCOU PRO JARDEL DE CABEÇA GILMAR CABEÇADA DO JARDEL ENTROU PRA ISSO QUANDO VOCÊ VÊ AÍ O NÉLIO CAÍDO JARDEL TENTOU DE CABEÇA CABECEOU NO MEIO DO GOL GILMAR BEM COLOCADO RICARDO ROCHA CONFERE A SITUAÇÃO DO NÉLIO QUANDO É AUTORIZADO O ATENDIMENTO DENTRO DO CAMPO VOCÊ ESTÁ REVENDO AÍ OLHA SÓ QUE ESTILO CABECEOU BONITO COMEÇA BEM A PARTIDA AQUI NO MARACANAM ZERO FLAMENGO ZERO VASCO TORCIDA DO VASCO SE ANIMA TAIU SEGURA O GOLEIRO GILMAR DO FLAMENGO E O TREINADOR JUNIOR VOLTANDO PRO BANCO VOCÊ VÊ A TORCIDA DO VASCO COM UMA BANDEIRA DA MANGUEIRA E O VASCO RECUA A BOLA PRO GOLEIRO GILMAR ZERO FLAMENGO ZERO VASCO RICARDO ROCHAS GANHA DE CABEÇA WILLIAM TOCOU NA FRENTE FEZ A TABELA COM O VALDIR REVOLUÇÃO NA FRENTE PRO IAN DOIS NA MARCAÇÃO E O VASCO GANHA MAIS UM LATERAL PIMENTEL NA COBRANÇA PROTEGE BENIAN VOLTA COM PIMENTEL E É MAIS UM ESCANTEIO PARA O VASCO É O SEGUNDO ESCANTEIO O JUNIOR FICA PREOCUPADO SEGUNDO ESCANTEIO A FAVOR DO VASCO DA GAMA MARCOS ADRIANO NA PEQUENA ÁREA FABINHO TAMBÉM FICA NA PEQUENA ÁREA ALEXANDRE TORRES MARCADO PELO CHARLES BOLA FECHADA GILMAR SAIU BONITO DE SOCO COMPLETA BOIADEIRO BOTA NA FRENTE PUXA O CONTRA-ATAQUE DO FLAMENGO SÁVIO INÉLIO NA FRENTE LEANDRO CORTA O PASSE WILLIAM TOCOU PRO CHARLES GUERREIRO NA DEVOLUÇÃO CHARLES GUERREIRO O Cássio ficou E O FLAMENGO ATACA PELA DIREITA COM CHARLES FAZ O CRUZAMENTO PRO SÁVIO RICARDO ROCHAS SE COMPLICA OLHA O SÁVIO CHARLES GUERREIRO TENTAR O BUNÉRIO A BOLA PASSA POR TODO MUNDO ION AJUDANDO A DEFESA NÃO É COMUM O RICARDO ROCHAS DAR UMA BOBEADA DESSAS O VASCO DESAFOGA PELA ESQUERDA JARDEL CHOCHEIO DE GÁS DO JARDEL AI VOCÊ VÊ RICARDO ROCHAS TALVÊS O MELHOR ZAGUEIRO DO FUTEBOL BRASILEIRO EM ATVIDADE NO BRASIL SEM DUVIDO O MELHOR ZAGUEIRO ZERO FLAMENGO ZERO VASCO ALEXANDRE TORRES IAN CASSIO VAI NO APOIO WILLIAM ABRES NA ESQUERDA JARDEL E VALDIR ACOMPANHAM PELO MEIO WILLIAM BOA DEVOLUÇÃO OLHA O CASSIO CHEGANDO CHEGA O VASCO MAIS UM ESCANTEIO O FLAMENGO O FLAMENGO TEVE AGORA DUAS OPORTUNIDADES UMA RECENTE DEPOIS DA FALHA DO RICARDO ROCHAS AQUELE CHUTE DO NELHO MAS O VASCO ESTÁ BEM MAIS PRESENTE DO JOGO TÁ PRESSIONANDO MAIS TÁ MELHOR TÁ MELHOR TÁ MELHOR EM CAMPO QUE O FLAMENGO FABINHO E GILMAR PREOCUPAÇÃO PARA A DEFESA DO FLAMENGO IANA COBRANCE ESCANTEIO PRO VASCO BOLA NO SEGUNDO PAU E A CABEÇADA TIRAMARCOS ADRIANO A SOBRA MAIS UMA VEZ FICA COM O VASCO PASSA E NA FOGUEIRA MARQUINHOS OLHA AI O CONTRA-ATAQUE HOJE O CAPITÃO DO FLAMENGO É MARQUINHOS QUANDO MUITA GENTE ACHOU O JULMAR SERIA O CAPITÃO DAQUI A POQUINHO EU FALO SOBRE ISSO OLHA O VASCO VEM JARDEL JÁ NA ÁREA CARA A CARA BATEU PRO GOL BATEU PRA FORA JARDEL PERDE A PRIMEIRA GRANDE CHANCE DO JOGO ENTROU CARA A CARA VOCÊ ESTÁ REVENDO CHUTOU A DIREITA DE JULMAR FOI FOMINHA NÉ ENTRARAM DOIS OU TRÊS JOBADORES ALI DESMARCADOS E PODIA PASSAR A BOLA PASSAMOS NOS DEZ MINUTOS ZERO FLAMENGO ZERO VASCO MAS A PARTIDA COMEÇA MUITO MOVIMENTADA JUMAR MANDA PRA FRENTE ALEXANDRE TORRES GANHA E A FALTA DO MARQUINHOS FALTA PARA O VASCO COMO EU DIZIA HOJE O CAPITÃO DO FLAMENGO É MARQUINHOS MUITOS ACHAVAM QUE SERIA JUMAR PELA SUA EXPERIÊNCIA MAS O JUNIOR ACHA QUE O GOLEIRO FICA MUITO PRESO ENTÃO ELE QUER UM CAPITÃO NO CAMPO PARA QUE O CAPITÃO POSSA FALAR COM O JUIZ GRANDE JOGADA DO BOIADEIRO O CAPITÃO MARQUINHOS PRO PEITO DO CHARLES TORRES PRO OUTRO CHARLES TORRES POR BAIXO LEANDRO COMPLETA FRANÇA RACHA VEM O FLAMENGO OLHA A CHEGADA DO FABINHO LEANDRO E A FALTA COMETIDA PELO MARQUINHOS ANTÔNIO BOIADEIRO TAI WILLIAM VOLTANDO HOJE AO TIME DO VASCO DA GAMA JOGADOR QUE FOI REVELADO NO PRÓPRIO VASCO CASIO MAIS UMA FALTA OLHA A SÉTIMA FALTA COMETIDA PELO FLAMENGO O VASCO COMETEU APENAS UMA FALTA AQUI NO MARACANÃO PERMANECE ZERO FLAMENGO ZERO VASCO IANA COBRANÇA APENAS O CHARLES NA BARREIRA VAI IAN PARA BOLA VAI IAN PARA BOLA LEVANTA MARCUS ADRIANO SE COMPLICA E CHUTA PRO LADO BOBEADA E MAIS UM ESCANTEIO PARA O VASCO MARCUS ADRIANO BOBEOU BOLA DEPOIS CEDEU O ESCANTEIO IANA COBRANÇA VALDIR NA ÁREA TORCIDA DO VASCO ANIMADA BOLA NO ALTO E A CABEÇADA DE GELSON BOIADEIRO BRIGA A SOMBRA FICA COM O WILLIAM SÁVIO ROUBOU NA BOLA OLHA O CONTRA-ATAQUE OLHA O NÉLIO MARQUINHOS CORRE NA FRENTE NÉLIO VAI SOZINHO FAZ GRANDE JOGADA BOTA A VELOCIDADE CHEGA NA LÍHA DE FUNDO CORTA PARA PERNA DIREITA FAZ O CRUZAMENTO TORRES BOTA PRO ALTO PIMENTEL DEIXA AQUI CÁ VEM O FLAMENGO MARCUS ADRIANO MATOU NO PEITO E AI VALDIR RECUPERA A BOLA PRO VASCO DA GAMA RECEBE IAN CASSO ACOMPANHA LANÇAMENTO PRO JARDEL NA FRENTE NO DETALHE JARDEL E GELSON AI PROTEGE JARDEL EMPURROU VOCÊ VIO? ELE EMPURROU GELSON MAIS UM CONTRA-ATAQUE DO FLAMENGO O VASCO VAI COM TUDO O FLAMENGO É MUITO PERIGOSO NOS CONTRA-ATAQUES CHARLES PELA DIREITA ARTILEIRO DO CAMPONATO COM 13 GOLS TEMOS APENAS LATERAL PARA O FLAMENGO APREENSIVA TORCIDA DO FLAMENGO ZERO FLAMENGO ZERO VASCO MARQUINHO MARQUINHO BOTOU NA FRENTE VAI CHEGANDO O FLAMENGO ALEXANDRE TORRES DIVIDE CÁCIO MANDA PRO LADO MARQUINHO MARQUINHO ADRIANO EVITA A SAÍDA TRABALHANDO O ÍNDIO TEM O GELSON A DIREITA BEM ABERTO CHARLES GUERREIRO ELE TOCA COM O GUERREIRO MATO NO PEITO BOIADEIRO CHARLES SE ATRAPALHOU UM POUCO COM A BOLA OLHA O SÁBIO PODE ATÉ ARRISCAR PRO GOL BOTA NA FRENTE SÁBIO CHUTOU A BOLA EXPLODIU NO PIMENTEL RICARDO ROCHA BOM TOQUE PRO IAN AGORA QUEM SAI NO CONTRA-ATAQUE É O VASCO VALDIR NA VELOCIDADE EVITA A SAÍDA FABINHO POR BAIXO SEMP TOCHIBA SEMP TOCHIBA ABRA O OLHO 5 ANOS DE GARANTIA SÓ SEMP TOCHIBA PIMENTEL FAZ O CRUZAMENTO PARA A ÁREA JILMAR SAI DO GOL NO OUTO É DELE SOLTOU RECUPERA JILMAR E ELE SE ATRAPALHOU COM O GELSON SENTE UM POUCO JILMAR VOCÊ ESTÁ REVENDO O LANCE BOA SAÍDA DO JILMAR APREENSÃO NO BANCO DO VASCO DA GAMA O JAI PEREIRA ATÉ AGORA O TEMPO TODO NO BANCO MAIS UM LATERAL PARA O FLAMENGO TORCIDA DO FLAMENGO SE ANIMA INCENTIVA O TIME CHARLES PROTEGE PASSOU BEM PELO TORRES OLHA O CHARLES FALTA PERIGOSA O GAROTO SÁVIO BATE BEM VOCÊ ESTÁ REVENDO O LANCE SEGUNDA FALTA COMETIDA PELO FLAMENGO ALIÁS EU TÔ GOSTANDO MUITO DO CHARLES COM A BOLA NO PÉ ELE TÁ DIBRANDO ESTABLECENDO O TOCO DE BOLA NO ATAQUE MUITO PERIGOSO POR A DEFERRA DO VASCO E ESSA JOGADA FOI PRODUTO DE UMA JOGADA INDIVIDUAL DELE UMA INICIATIVA DELE QUE DÃO NESSA FALTA PERIGOSA GERMANO ABAIXADO NA TRAVA ESQUERDA SE LEVANTA VAI PARA O SEU CANTO DIREITO SÁVIO NA COBRANÇA BOM MOMENTO PARA O FLAMENGO SÁVIO JARDEL TIROU DE CABEÇA CHARLES GUERREIRO FAZ O LANÇAMENTO MARQUINHO SUBIU GANHOU RICARDO ROCHA MARCUS ADRIANO BATEU PRO GOL TIRO DE META PARA O VASCO OU DEU ESCANTEI HOVE O DESVIO ESCANTEIO PARA O FLAMENGO ESCANTEIO PARA O FLAMENGO É O PRIMEIRO ESCANTEIO FAVORÁVEL AO FLAMENGO MARQUINHO VAI PARA A COBRANÇA ZERO FLAMENGO ZERO VASCO MARACANAM PRATICAMENTE LOTADO MAIS UMA VEZ MARQUINHO NO PRIMEIRO PAU LEANDRO IAN ECHICOU O PEITO VASCO SAI NO CONTRA-ATAQUE O IAN TEM MUITA HABILIDADE FABINHO ATRÁS ATROPELOU TEMEMOS CARTÃO SERDEIRA SE APROXIMA PEGA O CARTÃO CARTÃO AMARELO PARA FABINHO FALTA DURA EINH É O IAN ESTÁ HOJE COMEMORANDO O SEU DÉCIMO NONO ANIVERSÁRIO GAROTO IAN GAROTO IAN GAROTO IAN PERO MANO A MANO VAI RECUANDO O RICARDO ROCHA VEM SÁBIO TÁ SOZINHO BUSCA LINHA DE FUNDO É PENALTY VOCÊ ESTÁ REVENDO O LANCE VOCÊ ESTÁ REVENDO O LANCE FOI FORA DA ÁREA O SERDEIRA DA FORA DA ÁREA E DA CARTÃO AMARELO PARA RICARDO ROCHA TERCEIRO CARTÃO AMARELO NÃO JOGARÁ NA PASSA PARTIDA A UM PASSO DA GRANDE ÁREA CARTÃO AMARELO PARA O CAMISA 4 RICARDO ROCHA PALTA PERIGOSA PARA O FLAMENGO QUE O SÁBIO CAIU DENTRO DA ÁREA E DA NOSSA LOCALIZAÇÃO AQUI REALMENTE PARECE DENTRO DA ÁREA FALTA COBRADA ÍDIO GOOOOOOOL É DO FLAMENGO ÍDIO ÍDIO SOBE DE CABEÇA E CONFERE VOCÊ ESTÁ REVENDO EXPLODE A TORCIDA DO FLAMENGO QUANDO O VASCO DEU A SAIDA RÁPIDO VEM O VASCO OLHA SÓ O VASCO CHEGANDO VALDIR E A BOLA PRA FORA VOCÊ ESTÁ REVENDO O LANCE ÍDIO DE CABEÇA FLAMENGO 1 VASCO DA GAMA 0 SERGIO CABRAL EU TENHO UM COMENTÁRIO O TIME DO FLAMENGO VEM COMEMORAR NO TÚNEL O SERDEIRA AUTORIZOU O REINÍCIO DO JOGO COM MEIO TIME DO FLAMENGO AINDA COMEMORANDO É, SE O JOGADOR DE FLAMENGO ESTIVESSE NO CAMPO DO VASCO ELE NÃO PODÍA PERMITIR MAS O JOGADOR DE FLAMENGO ESTAVA TODO ESTÁVAM TODO NO SEU CAMPO ELE PERMITIR A SAÍDA DO VASCO É... EU CHAMEI ATENÇÃO NO INICIO PARA ESSA ESSA VIRTUDE DO DO ÍDIO OLHA O VASCO GOOOOOOOL JARDEL 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 EMPATA PARA O VASCO DA GAMA UM MINUTO APÓIS DO GOL DE ÍDIO JARDEL O CRUZAMENTO VEIO DA DIREITA E ESTICOU A PERNA ESQUERDA JARDEL CAMISA NÚMERO 7 FLAMENGO 1 VASCO 1 SÉGIO CABRAL QUE JOGO SENSACIONAL QUE JOGO SENSACIONAL NÉ? DEPOIS NÓS ASSISMOS AQUI A VÁRIOS ATAQUES PERIGOSOS DOS DOIS TIMES NÓS VIMOS AGORA EM SEGUIDA DOIS GOLS REALMENTE É UM JOGO DEFUSIVO DENTRO DAS GRANDES TRADIÇÕES DE VASCO FLAMENGO JARDEL CAMISA 7 EMPATA O JOGO FLAMENGO 1 VASCO TAMBÉM 1 SÁVIO FALTA TERCEIRA FALTA COMETIDA PELO VASCO JARDEL ESTICANDO A PERNA CONFERINDO E COLOCANDO NO PLACAR UM FLAMENGO 1 VASCO CERDERA CONFEREM AS CHUTEIRAS DO ÍNDIO A TORCIDA DO VASCO CANTA SÁVIO RECUA SÁVIO RECUA E MAIS UMA FALTA COMETIDA NO SÁVIO QUARTA FALTA COMETIDA PELO VASCO NO PRIMEIRO TEMPO FALTA 1 A 1 1 A 1 NO MARACANÃO MAIS UMA FALTA MARCADA PARA O FLAMENGO TENTATIVA DO NÉLIO TENTATIVA DO NÉLIO O CÁCIO ROUBOU NA BOLA E PUXO O CONTRA-ATAQUE ADIANTOU MUITO NÃO HOVE NADA NA COBERTURA ÍNDIO RECUA GILMAR MANDA PARA FRENTE DOMINA RICARDO ROCHE Abre NA ESQUERDA COM CÁCIO 1 FLAMENGO 1 VASCO IAN E MAIS UMA FALTA COMETIDA PELO FABINHO FABINHO JÁ TEM CARTÃO AMARELO NONA FALTA COMETIDA PELO FLAMENGO VASCO COMETEU 5 JARDEL O AUTOR DO GOL Abre NA DIREITA O PIMENTEL TENTOU MARCUS ADRIANO ACOMPANHOU TIRO DE META PARA O FLAMENGO 1 FLAMENGO 1 VASCO 1 FLAMENGO 1 VASCO ALEXANDRE TORRES ALEXANDRE TORRES E A FALTA COMETIDA PELO IAN NELHO TOCA NA FRENTE BOIADEIRO OLHA O CHARLES MUITO PERIGOSO NA ÁREA SÁVIO FECHOU CRUZAMENTO PARA NINGUÉM ULANDO APENAS TIRO DE META PARA O VASCO DA GAMA AI O CENTRO AVANTE CHARLES EX JORGADOR DO BAÍA DO CRUZEIRO DO BOCA RUNIORS DO GRÊMIO DE FUTEBOL PORTO ALEGRENSE UMA CURIOSIDADE O PACE DO CHARLES PERTENCE A FIRMA DO MARADONA Sai jogando Vasco pela esquerda Cássio Um Flamengo, um Vasco Valdir corre atrás da bola Gelson se antecipa bem Olha a bobeada do Flamengo Índio rachou Charles Lançamento para o Sávio E o Sávio realmente cometeu a falta no Pimentel Aí você vê o Charles Passe do Charles Mais uma vez Eu lembro a do Maradona Por isso ele jogou no Boca Que é o time de coração do Maradona Jardel tocou com o Pimentel na frente Passou bem Vai a linha de fundo Pimentel descola o cruzamento Gilmar ficou no meio do caminho Escanteio para o Vasco O Cerdeira dá tiro de meta O último toque Me pareceu do Fabinho Vamos rever aí Cruzamento do Pimentel por trás do gol Fabinho Fabinho Aí Valdir Hoje com a camisa 10 do Vasco Valdir reclamou O Cerdeira deu apenas tiro de meta Fabinho domina Nélio empurrou Foi na nossa frente Décima primeira falta cometida pelo Flamengo Um Flamengo Um Flamengo Um Vasco William Tem o Cássio aberto na esquerda Corta para dentro Ian faz o giro Bom toque hein França O Cássio estava livre Se a bola chega no Cássio Mas já havia impedimento Aliás o Com a ligação do meio de campo com o ataque E aí a falta cometida em cima do Jardel Quando você vê o Valdir Inclusive trocou de camisa Mudou de função Mudou de camisa Hoje com a 10 Leandro toca na frente Bola recuada para Ricardo Rocha O Vasco da Gama toca a bola Alexandre Torres Passa pelo Charles Jogada arriscada Passamos dos 30 minutos Um Flamengo Um Vasco Gelson Bola chega até Marquinhos De primeira para o Charles O Torres foi Olha o Sávio livre no meio Lançamento para o Sávio A bola passa pelo ponto do Flamengo Mesmo assim ainda alcança Sávio Marcado pelo Pimentel Parou Encarou Busca a linha de fundo Bola passa pelo Charles Chega até o Cássio Jardel William recebe Nélio Deixa com o boiadeiro E a falta marcada Falta do William Sétima falta cometida pelo Vasco No primeiro tempo Um Flamengo Um Vasco Vai no apoio Marcos Adriano Sávio se apresenta Recebe Sávio Volta com Marcos Adriano E o Cerdeira dá lateral Para o Vasco Lateral para o Vasco Da Gama Pimentel na cobrança Bola em jogo William Charles aperta Ricardo Rocha Chama Cássio Tem espaço pela esquerda Lateral Cássio E olha só Apenas lateral Para o Flamengo Apanhou da bola Inclusive o Cássio Durante a semana Foi criticado Pelo treinador Jair Pereira E chegou a testar O Sidney Olha aí Condição legal Charles Gividil Alexandre Torres Se recupera Escanteio Para o Flamengo Boa recuperação Do Alexandre Torres Que você está revendo Charles iria ficar Cara a cara Com o Carlos Germano Sávio cobrando Escanteio No detalhe O novo Xotó Da torcida do Flamengo Aí Sávio Bola fechada Carlos Germano Tira de soco A sobra fica com o Sávio Mais um cruzamento Para a área Marquinhos não dominou Nélio De costas para o gol Fabinho O Leandro ficou Dava condição Marquinhos Busca a linha De fundo E ganha Mais um escanteio Boa jogada Do Marquinhos Terceiro escanteio Para o Flamengo No jogo Um Flamengo Um Vasco Sávio na cobrança Bola fechada Mais uma vez Agora segurando Firme Carlos Germano Ele sai jogando Com o Pimentel O toque lateral Com o Ricardo Rocha Aí França William Passou no primeiro lance Adiantou no segundo Nélio gira Que jogada Que jogada Vai Nélio Levantando a torcida A sobra fica com o Charles Chega bem O Flamengo Pela esquerda Charles Cruzamento Para a área Marquinhos Fecha Charles Guerreiro Quando já havia Falta Cometida pelo Marquinhos Falta cometida Pelo camisa Oito do Flamengo Aí você vê o Nélio Jogador muito importante No esquema tático Do Flamengo Valdir buscando o jogo Tem o Jardel na frente Ele busca a tabela Jardel Boa bola para o Valdir Está livre o Ian Valdir O Cerdeiro entendeu Que o Valdir Foi deslocado Pelo ombro E aí Tome contra-ataque Do Flamengo Mas foi Fominho Valdir Porque o Ian Estava livre Pedindo a esquerda Do artilheiro E a falta cometida Em cima do Charles Foi Fominho Valdir Gol Copa Um gol de placa Volkswagen Marcos Adriano Descola o cruzamento Sábio desvio Olha o Charles Alexandre Torres Na hora H E agora Tome contra-ataque Do Vasco Ian Tem o Jardel Correndo pela direita Ian Passou bonito Pelo Charles Chama a falta Marquinhos na marcação Protege Ian Joga com raça Vai o garoto Busca a linha de fundo Faz o cruzamento A bola saiu prensada Tiro de meta Para o Flamengo Bela jogada Do Ian Você está revendo Categoria Protegeu Foi com garra Com vontade Ricardo Rocha Volta a jogada Com Pimentel Passou bonito Pelo Charles Torres Ian pede no meio Conduz Alexandre Torres Ele para Volta com Ricardo Rocha A torcida do Flamengo Não gosta O Vasco Toca lentamente A bola Leandro Bom toque Para o William Olha a tabela E aí o impedimento Do ataque Do Vasco Levou vantagem O Flamengo Sávio Parou Fez o giro Voltou Vem Sávio Bom toque Bom toque Para o Fabinho Charles Guerreiro Tem Nélio Ele joga Com o Nélio Charles Cássio Corta Ian Olha o Jardel Correndo na frente Cássio E aí a recuperação Do Charles Centro Avante É uma jogada Que normalmente A torcida do Flamengo Gosta A torcida do Flamengo Venera Jogadas De raça Tá aí o Charles Abre com o Charles Guerreiro Marquinhos Tem Boiadeiro pedindo Lançamento Já estava impedido O Charles Guerreiro O Vasco Leva vantagem Valdir Passou bonito Passou bonito Valdir Olha o Vasco Tem França Divide França E a bola sobra Apenas para o goleiro Gilmar Um Flamengo Um Vasco Quadrangular decisivo Do campeonato carioca Mais uma vez Maracanã Praticamente lotado Casa cheia No Maracanã Jogada normal Vem o Vasco Alexandre Torres O Jardel Está livre No meio O Torres Prendeu Porque o Jardel Estava impedido Olha o William Contra-ataque Perigoso para o Vasco O William Fugiu da falta Já na área O William Bateu fechado Olha o William E a bola sai Em escanteio Para o Vasco Mais uma vez A tentativa do William Até a ponta direita E o escanteio O cisco A favor do Vasco Da Gama Quando o Palmeiras Faz 3 a 2 No Morumbi Palmeiras 3 São Paulo 2 Olha só Que confusão Na pequena área Do Flamengo E é na cobrança Do escanteio Cobrou curto Com França Jogada normal Sai jogando Fabinho Marcos Adriano Despacha Para frente A bola sai Lateral Para o Vasco Olha onde está O Carlos Germano É o único jogador No campo do Vasco O Vasco Aperta a marcação Mas olha aí O Flamengo Olha o contra-ataque Bola recuada Pelo Cássio Germano Com tranquilidade Sobra fica com o Charles Vem o Flamengo Charles Guerreiro Passa na direita William na bola E agora Tome contra-ataque Do Vasco Valdir Tentativa com o França Marcos Adriano Vem na recuperação William O Cássio passa e recebe Um Flamengo Um Vasco Leandro Grande toque do Ian Grande toque França Está bem na esquerda O Cássio tem espaço Ian Para o Jardel E olha aí Mais uma vez o Flamengo Sai no contra-ataque Fabinho Condição legal O Torres Dava condição Sábio perde tempo Vem o Flamengo Sábio pela esquerda Ricardo Rocha Na marcação Caiu o Sábio Sai jogando Ricardo Rocha Valdir O jogo é laica Partida franca Partida aberta Dividiu com vontade Marcos Adriano Foi puxado o Boiadeiro Quase 41 minutos No primeiro tempo Cartão amarelo Para o França É o terceiro cartão Amarelo do jogo Fabinho e Ricardo Rocha Também já foram punidos Um Flamengo Um Vasco Falta para o Flamengo Cartão amarelo Para a França O camisa 8 do Vasco Charles Guerreiro O Flamengo Vem Boiadeiro Marquinhos Leandro Olha o contra-ataque Do Vasco O Flamengo Está vindo muito Ian Jardel Gelson Sai na cobertura Olha o Jardel Tentou na habilidade Ficou na marcação Sérgio Cabral Até porque ele não tem habilidade Ele é jogador De conclusão Ele não é jogador De carregar a bola De fazer jogadas bonitas Alexandre Torres Se complica Marquinhos Com Charles Nélio e Sávio No meio Aí Charles Encara a marcação Do Cássio Protege a bola Acerta o bandeirinha Flamengo bola Cruzamento para a área Torre espalhou A sobra fica com França Passe na fogueira Fabinho Falta Falta para o Flamengo Os times As duas equipes Estão armadas Por tal disposição Ofensiva Que as falhas Como essa Passe errado Que provocam Coisas Jogadas Perigosas Boiadeiro na cobrança Toque para o Nélio Leandro cortou a sobra Fica com o Ian Que sofre a falta Décima quinta falta Cometida pelo Flamengo No primeiro tempo Jogão Flamengo e Vasco Vai conduzindo França Toca atrás Com o capitão Ricardo Rocha Leandro Valdir se desloca Na frente Ele tenta o Jardel Charles Guerreiro Marquinhos estava livre O Torres vem na cobertura Ganha Alexandre Torres E liga com Valdir No mano a mano Botou velocidade Vem Valdir Protege Três na marcação Passou bem William Pro Jardel Bateu pro gol Que belíssima jogada Gilmar Uma jogada que começou Com o Valdir Você está revendo Jardel bateu Bonito pro gol Gilmar Bem colocado Fez a defesa Mais uma vez A jogada pra você William ajeitou E aí o Jardel Virou pro gol O Vasco Mais uma vez Parte pro ataque Pela direita Falta duríssima Cartão Pro índio Cartão amarelo Para índio William já se levanta Mas o índio Foi nas pernas Do jogador do Vasco Cartão amarelo Para o camisa 4 Do Flamengo Índio Aliás O autor Do gol Do Flamengo Rola pro Jardel Matou no peito Ganhou Jardel Já na área Olha o Vasco Jardel Gilmar O Jardel O Jardel Foi entrando Entrando Mas o Valdir Valdir reclamou dele Agora o França Também Reclamou porque ele foi Muito individualista Ele podia ter passado Os companheiros Que estavam ali De frente pro gol Tomou uma bronca Agora do França Passamos dos 45 Sente o rosto O goleiro Gilmar Aí o França Vai Depois da bronca Faz um carinho No Jardel Jogador muito novo Entrando Com uma grande Responsabilidade Num clássico Já fez o gol Mas tá cheio De moral Já fez o gol E foi o jogador Do Vasco Que mais chutou Do gol do Flamengo Olha só Como ele vai Passando Passando Bateu com o joelho No rosto Do goleiro do Flamengo Gilmar continua Recebendo atendimento Vasco Ganha o escanteio Sexto escanteio Para o Vasco Apreensão Do Júnior No banco do Flamengo Um Flamengo Um Vasco Quarenta e seis minutos No primeiro tempo Escanteio cobrado Para trás William levanta Tá impedido O ataque do Vasco Impedimento O Ricardo Rocha Diz que não Antônio Armênio Indica um impedimento Cerdeira também Vem o Vasco Mais uma vez Mais um lançamento Para o grandalhão Jardel Sozinho Fabinho Tocou na fogueira Leandro corta Olha o Valdir Tentava o William Muito mais Para o Gilmar Finalzinho de primeiro tempo Um Flamengo Um Vasco Já temos mais Quarenta e sete minutos Já temos mais de quarenta e sete minutos No primeiro tempo O Cerdeira quer jogo Ian Charles Guerreiro na marcação Gira bem Ian É um grande domínio de bola O garoto Ian Bola para ele Lançamento à frente Para a corrida do Jardel Chegou antes Protege bem Marco Antônio Boiadeiro Tiro de meta Apenas para o Flamengo Gilmar não tem muita pressa Ainda sente o rosto Ao fundo Você vê o goleiro do Flamengo Estava com a mão no rosto E aí o garoto Ian Cláudio Vinícius Cerdeira No centro do gramado Ergue os braços E acaba o primeiro Com a camisa 14 Ex-jogador do Botafogo Do Vasco Do Celta de Vigo Jogador com passagens Pela seleção brasileira O passe pertence Inclusive ao Celta de Vigo Luizinho está emprestado Ao Vasco Vai rolar a bola No segundo tempo 45 minutos Que prometem Ser de grande emoção Um Flamengo Um Vasco Saída no segundo tempo Pertence ao Flamengo Charles e Nélio na bola Bola rolando Sai o Flamengo Abertura na esquerda Com Marcos Adriano Sávio Marcado por três Passa pelo Luizinho Ainda Sávio Tentava a devolução William Conduz William Escapa da falta Cerdeira da falta Cerdeira da falta A favor do Vasco A falta já foi cobrada Cássio vai no apoio Pela esquerda São os instantes iniciais Do segundo tempo Leandro rolando Alexandre Torres Daí para o Luizinho Faldir trabalha na frente Pimentel passa Lançamento para o Pimentel Sávio acompanha Vem o Vasco pela direita Na bola Sávio Luizinho fica com a sobra Ele rola com o Ian Boa devolução Luizinho Vem o Vasco Lançamento para o Jardel Gelson no alto Charles Guerreiro no peito E para frente Alexandre Torres Trabalha com o Ricardo Rocha Você vê uma névoa no campo Neste take aberto Dá para sentir bem a névoa Que cobre o gramado do Maracanã Devido aos fogos Que a torcida do Vasco acendeu No início do segundo tempo Olha o Cássio chegando Vem o Vasco Bateu para o gol Jumar Bateu o gol Olha só para o Cássio Jumar Duas defesas Do goleiro Jumar E tome Vasco Leandro O Vasco se anima Pode bater para o gol Tentou de longe Jumar Caiu bonito com a bola O Vasco Dando uma blitz No início do segundo tempo Jumar largou No primeiro lance No segundo Segurou firme Belas defesas Do goleiro do Flamengo Um Flamengo Um Vasco No lateral Pertence ao Vasco da Gama Começa quente também O segundo tempo Cabral A essa altura Se eu tivesse que destacar O jogador No Flamengo Eu destacaria O Gilmar O Gilmar realmente Calvou no primeiro tempo As excelentes defesas E agora Outra vez Aí a falta marcada Para o Vasco Para o Vasco Temos mais uma informação Para você O Moser Está contundido O Ricardo Rocha Foi convocado Para o lugar De Moser Falta cobrada Bola no alto Jardel subiu Índio ganhou Gelson completa Chaglis Guerreiro Despaixa para frente Está aí O Ricardo Rocha Recuando para Carlos Germano Ele abre com Leandro William Novamente Leandro Índio se antecipa Leandro divide A sobra fica com William Pimentel passa Recebe Pimentel Índio cede o escanteio Está aí Ricardo Rocha Zagueiro titular Da seleção brasileira Foi convocado O que o Parreira Queria testar O Moser E o Aldair Ricardo Rocha E Ricardo Gomes Já estão garantidos Espanteio cobrado Bola no alto Jardel cabeceia Gilmar Os dois Ricardos Já estão garantidos Na Copa do Mundo E havia um pedido Do Vasco Para o Ricardo Rocha Não jogar Nesse jogo Da seleção Contra a Irmã Mas agora Ele não vai jogar O próximo jogo Do Vasco Porque ele recebeu Hoje o terceiro Catói Amarelo Não pode ter feito A mesma A seleção Cássio passa bem Pelo Charles Guerreiro Nélio na marcação Insiste Cássio Gelson toca Lateral Vasco Mais uma vez Você vê o goleiro Carlos Germano Goleiro de 1,87m E o Vasco Toca a bola Com o Luizinho Ian Faz o giro Bola muito mais Para o Charles Guerreiro Gelson Devolução Devolução para Charles Boiadeiro Deu atrás Que passe horrível Lateral para o Vasco O Dias Costa a cabeça Um Flamengo Um Vasco Marco Antônio Boiadeiro Passou mal de novo Luizinho Pimentel Vem no apoio Olha o Valdir Jardel Olha o Pimentel Chegando na área Dividiu o Índio Jogada legal Ian Cruza Índio de cabeça Leandro insiste Também de cabeça Valdir completa Marcos Adriano Bola para frente Rocha Matou no peito Leandro Luizinho Jogada estranha Do Luizinho A bola acabou Com o Sávio Vai conduzindo Pela ponta esquerda Do jeito que gosta Sávio Ainda Sávio Falta Só derrubando mesmo Hein Cabral É impressionante A habilidade Habilidade Extraordinária Muito veloz Falta para o Flamengo Que agora joga Voltado Para sua enorme E barulhenta Torcida O Flamengo Ataca para sua torcida No segundo tempo O mesmo acontece Com o Vasco da Gama Dois homens na barreira Sávio cobra Leandro tira Bola dividida Valdir ajudando a defesa E a falta A favor do Vasco Terceira falta Cometida pelo Flamengo No segundo tempo Aí Fabinho Jogador revelado Na Gávea Tome Vasco Tome Vasco no ataque Jardel Gelson sai na cobertura Ainda Jardel Protege Ele é grandalhão Volta a jogada Leandro Ian Sobra fica com Fabinho Ele toca com Boiadeiro Sávio abre na esquerda Lançamento na direita Para o Charles Torres Por baixo Vem fazendo uma partida Muito segura Alexandre Torres Preocupado Carlos Germano A torcida Do Flamengo Acorda no Maracanã Carlos Alberto Dias No aquecimento Valdeir também se aquece Charles Guerreiro Volta a jogada Com Nélio Tentava na área O Charles Ricardo Rocha Por baixo Germano sai do gol E abafa Mais uma vez Trabalhando Carlos Germano Bola pra frente E lateral Para o Flamengo Marcos Adriano William Serk Ele toca com Boiadeiro William ganha E a falta cometida Pelo Marco Antônio Boiadeiro Aí o folclórico Massagista Santana Do Vasco da Gama Um Flamengo Um Vasco E a torcida do Flamengo Grita Valdeir Valdeir Sérgio Cabral Valdeir tem sido um amuleto Do time do Flamengo Vem o Vasco Um momentinho só Vem Ian Bom toque pro Cássio Mais uma vez Ian Gelson na bola Agora sim Cabral O Valdeir tem entrado E tem entrado muito bem Valdeir no aquecimento É ele tem sido de fato Um amuleto Mas Ele não entra só Pelo lado Supercioso não Ele entra porque Tá recuperando a forma Ele tá jogando muito bem Grande jogada do Leandro Jardel Roubou a bola do Gelson Vem o Vasco Jardel Já na área Pediu o pênalti Foi na cara do Cerveira Que dá o escanteio E não tem pênalti não Você está revendo o lance Jogada normal Escanteio a favor do Vasco Ian Bola no alto Gilmar sai Pimentel subiu Cometeu a falta No goleiro do Flamengo Gilmar Sofreu a falta Ele mesmo cobra Mais uma vez A torcida do Flamengo Pede Valdeir no time Sávio Escapou da primeira falta E mentel tocou com Ian Jardel Gelson Bem na antecipação Vai embora o zagueirão Levou vantagem na falta Charles Guerreiro no apoio Marquinhos Vai conduzindo Marquinhos Abre na esquerda Com o Sávio Grande jogada Levantou a torcida Falta Falta Na entrada Da grande área Levantando A torcida Do Flamengo Falta Falta No garoto Insabuado Sávio Você vê como é importante Ter um Um jogador habilidoso Como o Sávio No time Cada vez Que ele pega a bola É um perigo Passamos Dos 10 minutos No segundo tempo Um Flamengo Um Vasco Bom momento A favor Do Flamengo Charles Preocupação Para Carlos Germano Vai Charles Bateu forte A bola sai À esquerda Do gol Do Carlos Germano Dali é com jeito Não é com tanta força Não Você está revendo É muito mais uma questão De jeito Do que de força Aí o Charles Artilheiro do Flamengo Artilheiro do campeonato Com 13 gols Tiro de meta Para Carlos Germano Antes do jogo Eu perguntei ao Germano E aí Essa história De Palmeiras É verdadeira Ele disse Não sei Ninguém me disse nada Além do mais Eu não tenho direito Aos 15% Não faz tanta diferença Assim numa transferência Já que ele não tem direito A 15% Sobre o valor Do seu passe Aí o aquecimento Do banco do Flamengo Você viu Bola em jogo Charles ajudando A defesa Marcos Adriano Manda para frente Alexandre Torres Luizinho Completa para ninguém Está sozinho Marcos Adriano Sai de um mar Permanece Um Flamengo Um Vasco Mais uma vez O Jair Pereira Sérgio Cabral Hoje Estranhamente calmo Ainda não pintou Na beira do gramado É verdade Ele está dando Muito poucos recados Para os jogadores Deu um agora Para o Willian E depois Deu um para o Pimentel Alguma coisa Que ele quer que faça Aqui pela direita Olha o Sávio Volta a jogada Marcos Adriano Marquinhos pediu E aí Vemos Henrique Vem Marquinhos Tocou na frente Nélio girou Olha o Flamengo Chega Com perigo E o escanteio A favor do Flamengo Quando Marquinhos Fechava com grande perigo Sente Carlos Germano O Júnior vai repetir A alteração É bem provável Que tire o Charles Guerreiro Para a entrada Do Henrique Que aliás Jogou muito bem Domingo passado Parece que vai sair O Marquinhos Vamos aguardar A confirmação Escanteio A favor do Flamengo Realmente Conduzindo Vem o Grandalhão Marcos Adriano Tira para o Flamengo Marquinhos Que vai sair Faz o lançamento Olha o Sávio Fechando Cássio Rachou com disposição Ian Toca no meio Com Leandro Vai sair o Charles Para a entrada Do Valdeir Lançamento Para o Valdir Demorou A marcar o impedimento O Guilherme Fernandes Com certeza O Júnior O Júnior fez o seguinte Ele não foi tão Ousado Quanto foi no outro jogo Na equipe Ele vai tirar O Marquinhos E vai botar o Charles Para o meio de campo Isto é Vai reforçar O meio de campo Do ponto de vista Ofensivo Ou melhor Botar o Henrique No lugar do 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 Charles Exatamente E o Charles Charles Guerreiro Vai para o meio de campo E a troca Do Charles Baiano Pelo Valdeir É uma troca De seis por meia dúzia Porque os dois Têm as mesmas características Sendo que o Valdeir É mais rápido E tem o toco de bola Melhor Substituições No Flamengo Saem Marquinhos E o Charles Entrando Henrique Treze No lugar de Marquinhos O camisão oito E saindo Charles Para a entrada De Valdeir Com a dezesseis Henrique Pegando na bola Pela primeira vez Olha o Valdeir Tentava o Sábio Pimentel Corta Leandro Abre na direita Com o Pimentel Jardel Recebe na frente Girou e passou Protegeu com o corpo Lateral Para o Vasco da Gama Leandro Um Flamengo Um Vasco Trabalha novamente Luizinho Rola com Ian Pode até experimentar De longe Tentou Tiro de meta Para o Flamengo SEPTOSHIBA Abra o olho Cinco anos De garantia Só SEPTOSHIBA O Júnior chegou Na beira do gramado Ricardo Rocha Manda para frente Gilmar Defende com tranquilidade Um Flamengo Um Vasco Olha aí o Valdeir Entrou cheio de gás Cheio de disposição Henrique Busca a linha de fundo Cássio cerca Ele volta com o Valdeir Está aí o The Flash Charles Guerreiro Agora no meio campo Marcos Adriano Vai no apoio Sávio Tem o Flamengo Com perigo pela esquerda Sávio Descola o cruzamento A bola passa Por todo mundo E o Cássio E o Cássio cede o escanteio Acorda a torcida Do Flamengo Você está revendo o lance Cássio Por via das dúvidas Colocou para o fundo Segundo escanteio A favor do Flamengo No segundo tempo Está aí Ricardo Rocha Fica na pequena área O zagueirão Sávio cobrando o escanteio Vai Sávio Bola fechada Carlos Germano No alto é dele O Cássio cede o escanteio Sem nenhum deles Na cidade Porque ele estava sozinho Ele podia matar a bola E chutar para onde ele quisesse Valdeir Ex-jogador do Atlético Goianiense Do Botafogo Do Bordeaux Da França Do São Paulo Agora emprestado ao Flamengo Jardel tocou Pimentel se esforça Charles Guerreiro Recua de muito longe Boiadeiro toca de cabeça Com Marcos Adriano Charles Guerreiro Toque lateral com Fabinho Voltando com Gelson Boiadeiro está bem aberto Na esquerda Matou com categoria Domina Boiadeiro Alexandre Torres Liga com William Lançamento longo Para o Jardel Matou no peito Protege Jardel Passa bem Luizinho Chega o Vasco Valdir pede na frente Condição legal Henrique dava condição Valdir A torcida pede o pênalti Cerdeira dá o escanteio Último toque Do Charles Guerreiro Mais uma vez A jogada do Valdir E o último toque Do Charles Guerreiro Escanteio para o Vasco No detalhe Yana Cobrança Bateu aberto E Mentel subiu de cabeça Tiro de meta Tiro de meta para o Flamengo Tomara que eu não Queime a língua Mas que bela atuação Do juiz Cláudio Cerdeira Perfeita Gilmar Manda para a frente Deu para o Luizinho Agora o Valdir Estava impedido Bandeirinha não deu Buscando o jogo Nélio Boiadeiro estava livre Na esquerda pedindo Robeou o Nélio O Vasco joga com vontade Bola para o Valdir Índio Personalidade Categoria Joga bem o garoto índio Boiadeiro matou bonito Bola para o Sábio Bola para o Sábio Ricardo Rocha Vai recuando A torcida levanta Obstrução Olha Está muito difícil Alguém no Rio de Janeiro Marcar o Sábio Nem o Ricardo Rocha Com toda a sua categoria Você viu novamente a falta Ricardo Rocha No domingo passado Deu uma butinada No joelho do Sábio Abriu o joelho do Sábio Ele tomou um ponto E hoje Só assim Só no corpo Passamos dos 21 Um Flamengo Um Vasco Sábio na cobrança Levanta a bola Carlos Germano Largou E aí o Jardel Cedeu o escanteio Terceiro escanteio Para o Flamengo Largou o Carlos Germano Você reviu o lance A torcida do Flamengo A torcida do Flamengo se levanta Maracanã Recebendo um público excelente Mais uma vez Um Flamengo Um Vasco Sábio na cobrança Escanteio Para o Flamengo Sábio Sábio bola no alto Carlos Germano O Sábio repetiu A cobrança anterior Praticamente recuou Para o goleiro Carlos Germano Carlos Germano Manda para frente O Valdir foi puxado Puxou E ele deu a falta Do Valdir Gelson cobra a falta Boiadeiro E aí a bola sai Em lateral para o Vasco Marco Antônio Boiadeiro Não dominou Aí você vê Júnior No banco do Flamengo Sai jogando o Pimentel O Valdir Aperta Comete a falta E aí o cartão Para o Valdir Cartão amarelo Para o Valdir Leandro Ian se apresenta Luizinho pede Ele rola com o Ian Pimentel pede Na direita Pediu e recebeu Pimentel Valdir protegeu Ainda Valdir Marcos Adriano Domina Valdir insiste Pimentel Bom lance Tem espaço Busca a linha de fundo Cruzou muito mal Tiro de meta Para o Flamengo Um Flamengo Um Vasco A permanecer este resultado Aí você vê Valdir Cartão amarelo Para o camisa 16 Do Flamengo A permanecer este resultado O Flamengo vai a 7 pontos O Vasco a 6 E o Fluminense Fica com 5 Faltando Duas rodadas Para o final do campeonato Quadrangular Vai pegar fogo Aqui no Maracanã Luizinho dividiu Acertou o Charles Ricardo Rocha Charles por baixo Cláudio Vinícius Cervera Deu a pauta Em cima Do capitão Do Vasco Foi a 6ª pauta Cometida pelo Flamengo No segundo tempo Luizinho tem pressa O empate É razoável Para o Vasco Muito melhor Para o Flamengo Pimentel não foi Tiro de meta Para Gilmar Gilmar Manda o time A frente Despacha No tiro de meta Valdeir Subiu Leandro ganhou A sobra Fica com o William Ele tentava o lançamento Para o Jardel Torres Manda para frente Caiu para o Valdir Batou na coxa Girou Valdir Grande bola Para o William Vem o Vasco Bola para o Valdir Bateu para o gol Gilmar Bateu fraco Valdir Sérgio Cabral Um detalhe Que me chamou Atenção agora Mais uma vez O Jardel Estava impedido E por isso Ele não recebeu o passe Exatamente Foi toda a razão Passe errado E olha o Vasco Chegando com o Luizinho Botou na frente Bom toque para o William Pode até arriscar Vem o William E a bola Sai à direita Do gol de Gilmar O William Leva as mãos A cabeça Deram muito espaço Você está revendo Chegou o William Mandou de perna esquerda Agora por trás do gol Olha só o espaço Que teve o William Assustando Gilmar Eu vi essa bola Lá dentro Um Flamengo Um Vasco Mais um tiro de meta Para Gilmar Torcida do Vasco Responde Alexandre Torres Sobe Luizinho Perdeu para o Boiadeiro É muito pequeno o Luizinho Outro baixinho Do Vasco William Falta por trás Falta por trás Do Marco Antônio Boiadeiro Cartão Amarelo Sétima falta Cometida pelo Flamengo No segundo tempo O Vasco Cometeu apenas 3 Cobrando Ricardo Rocha Fabinho Tira de cabeça Valdeir Tenta completar Leandro Olha aí o Jardel E o juiz Deu a falta O Cerdeira Deu a falta Do Jardel Cartão amarelo Para Marco Antônio Boiadeiro Camisa 7 Do Flamengo Júnior Mais uma vez Chega na beira Do gramado Orienta Sávio E aí o Pimentel Vem junto Foi ouvir As instruções Do técnico Do Flamengo Pimentel Jardel Passou mal Pimentel Tirou bem Alexandre Torres Completa Índio Atropelou Passou Por cima Do Valdir Falta Já foi cobrada Cerdeira Manda voltar Jair Pereira Chega na beira Do gramado Pela primeira vez Já recuperado O Valdir Aí você viu Jair Falta Mais uma falta Do Jardel Deslocou Realmente O Índio Nos últimos Três minutos A partida Ficou truncada Muitas faltas Torcida do Vasco Pé de Hernande E era a pergunta Que eu ia fazer Agora Sérgio Cabral Tá na hora Do Hernande Olha É uma alternativa Mas o Jardel Tá levando mal Não Ele tá cumprindo Bem o seu papel Jogada normal A sobra Ficou com Ricardo Rocha Ele abre Na esquerda Com o Ian Henrique Na marcação E aí O Jardel Não chega Flamengo Bola Sai jogando Flamengo Com o Gelson O resultado Eu lembro Mais uma vez É bom Pro Flamengo Que continua Na liderança Isolada Falta para o Flamengo Um Flamengo Um Vasco Charles Guerreiro Pediu e recebeu Você viu no detalhe Matada no peito Abertura na esquerda Com Marcos Adriano Sábio estava aberto Na esquerda Ele rolou com o Boiadeiro Henrique escorregou Quando passamos Dos 30 minutos No segundo tempo Valdeir toca de cabeça Um Flamengo Um Vasco Henrique escorregou De novo Deve estar com algum Problema na chuteira O Henrique Escorregou Duas vezes em seguidas Cássio vem no apoio Sofreu a falta Foi a nona falta A falta cometida Pelo Flamengo No segundo tempo Luizinho Tem o Pimentel Bem aberto Na direita Ainda Luizinho Faz o toque atrás Com o Ricardo Rocha Daí para Leandro Charles Guerreiro Olha o Flamengo Sábio Corre na frente Está aí Fabinho Agora o capitão Do Flamengo No detalhe Fabinho Ele rola atrás Com o Charles Guerreiro Valdeir pediu Na área E a inversão Matou bonito Nélio Lançamento para o Valdeir Nas costas do Torres Protege E o Flamengo Ganha mais um escanteio Alexandre Torres Tocou por baixo Escanteio para o Flamengo Vai Sábio Para a cobrança Levanta a bola Na área Olha o desvio Para trás Alexandre Torres Manda para frente Todo Vasco Recuado Apenas o Valdir Brigando na frente Fabinho ganhou Sábio Curtindo uma de ponta direita Ajeita para a perna esquerda Que é a boa Boiadeiro Devolução para o Sábio Está impedido Jogada duvidosa Marcou o Antônio Armênio Aí você vê a renda do jogo Daqui a pouquinho O público E novamente a renda Para você Vem o Vasco Pela direita Com o Pimentel Apoia o Pimentel Já na área O Cervera Deu a falta Do Pimentel No Nélio Falta duvidosa Sétima falta Cometida pelo Vasco Temos Público e renda No Maracanã Público pagante 76.984 Público presente 96.937 Para uma renda De 434.156.000 Cruzeiros reais William Pimentel Pimentel Vem Marcos Adriano Por baixo Lateral para o Vasco Da Gama Permanece Um Flamengo Um Vasco A sobra Mais uma vez É do Vasco Olha o Leandro Índio Ficou destruído Ficou destruído Índio Ian E aí mais um impedimento Do Jardel Luizinho Jardel Tentou uma deixada Que enganou Que enganou Até o Valdir Insiste o Vasco Valdir na área Protege Tenta girar Tenta girar Ainda Valdir Olha o William Pimentel A bola explode No Índio Iã Índio Salva o Flamengo E aí Olha o contra-ataque Sábio Recebe na esquerda O William Recebeu Em posição Extraordinária Dentro da área Vem Henrique No apoio Foi puxado Charles Guerreiro Pelo Luizinho Vem o Flamengo Henrique Faz o cruzamento Chegou no alto Com tranquilidade Com a categoria Ian Tá aí o Índio Fez o gol E vai fazendo Uma bela partida Realmente Apesar da categoria Do Rogério Sérgio Cabral Índio Faz uma bela partida Não sentimos Tanta falta Assim do Rogério Você concorda? É um excelente Zagero Um excelente Zagero Eu já observava Esse jogador Desde o tempo Desde o Júlio E o Rogério Também é um excelente Zagero O Rogério É um jogador De personalidade Um jogador Que sabe chutar Hoje O Flamengo Não tem muita questão De brigar Pela presença Do Rogério Exatamente Porque tinha o Índio O Índio É mais alto E Nós estamos vendo Nesse momento Ele perto do Jardel Se o Rogério Estivesse perto Do Jardel Estaria com a cabeça Ali pelo ombro Do Jardel Por ali Hernande Está no aquecimento Gol Copa Um gol De placa Volkswagen Alexandre Torres Cobrando a falta Cássio mais uma vez No apoio Leandro Se apresenta Recebe Leandro Fabinho Da combate Gira Leandro Luizinho Pede Ele volta Jogada com o capitão Ricardo Rocha Bola pra frente Pro Jardel Índio No alto E a falta Cometida Pelo Boiadeiro Décima Primeira Falta Cometida Pelo Flamengo No segundo Tempo Vai voltando Ian Você vê aí Eurico Miranda Jair Pereira Fica encoberto Jair Pereira À esquerda Do vídeo Hernande No aquecimento Índio Tira mais uma De cabeça Nélio Olha o contra-ataque Do Flamengo Leandro Bem Escorregou Olha o Nélio Alexandre Torres Chegando antes Do Valdeir Leandro Mais uma vez Passou pelo Fabinho Tocou na frente O William Índio Marcos Adriano Boiadeiro Passou pelo primeiro Cometeu a falta E pareceu que ele deu Uma tutuvelada No William O Cerdeira Deu a falta Do William No Boiadeiro E Não deu a vantagem Ele continuava Com a bola Ele não precisava Marcar essa falta Quando o Hernande Que tinha descido Para o vestiário Volta ao banco Do Vasco Na bola Luizinho Na bola Luizinho Bola para o Valdir Charles Guerreiro Na marcação Valdir na velocidade Botou na frente E aí o escanteio Para o Vasco Quarto escanteio A favor do Vasco No segundo tempo Vai para a grande área Valdir Um Flamengo Um Vasco Jair Pereira Chega na beira Do gramado Orientando o time Do Vasco O técnico Jair Pereira E aí no detalhe Vai cobrar o escanteio Gilmar preocupado Pode ser um bom momento Para o Vasco Bola no alto Para o Pimentel Gilmar saiu mal Está valendo Olha só Para o William Tentou por cobertura A bola encobre O gol do Flamengo Mais uma vez A tentativa do William Por cobertura Apenas tiro de meta Para o Flamengo Charles Guerreiro Faz o toque lateral Com o Henrique Valdeir pediu na frente E a falta marcada Em cima Do Valdeir Foi a décima falta Cometida pelo Vasco No segundo tempo No primeiro tempo O Vasco Cometeu nove faltas O Flamengo parece satisfeito Com o resultado Um Flamengo Um Vasco Jan sai jogando pela direita O resultado é bom Para o Flamengo E realmente não é Ruim para o Vasco A vitória seria melhor Para o Vasco Mas o empate Ainda serve Jan O Vasco tenta mais uma vez Pela esquerda Bem aberto o Cássio Volta com Jan Que jogada em cima do Henrique Tem muita habilidade Cássio Cruzamento para a área O pequeno William Ganhou de cabeça Valdir subiu Sávio ajudando a defesa Toca com Marcos Adriano Que despacha para a frente O Boiadeiro corre atrás Ricardo Rocha Chega antes Girou Vem o Vasco Pressão vascaína Ricardo Rocha E olha aí o contra-ataque Está todo mundo no ataque Valdir do jeito que gosta Nélio partiu em velocidade Vem Valdir Bola para o Nélio Na grande área Nélio Tocou Cago Germano Mas que loucura Que Que falha Do Ricardo Rocha Que falha Ele teve mais A oportunidade De passar a bola E resolveu Debrar Um hábito Debrador Você está revendo o lance Por trás do gol É que o Nélio Bateu fraco Bem colocado O Carlos Germano Passamos Dos 41 No segundo tempo Um Flamengo Um Vasco Sábio Olha aí o espaço Que deram para o garoto Ele bota na frente Bota a velocidade Vai embora Faz o cruzamento Passou Na frente do Valdir Está sozinho O absoluto Cássio Novamente o cruzamento Do Sábio E a bola Passa Antes da chegada Do Valdir Você já viu Ian William O Flamengo O Flamengo vai a 7 O Vasco Vai a 6 O Fluminense Fica com 5 Abertura Para ninguém Lateral Para o Flamengo A torcida A torcida incentiva O Flamengo No finalzinho Do jogo Uma vitória Deixaria o Flamengo Numa condição Extraordinária No campeonato Com 100% De aproveitamento Olha o boiadeiro Bola pegou No calcanhar Do Valdir Ainda assim O Valdir Briga Alexandre Torres Protege Cássio Apertou o Henrique Olha o Torres Volta com o Cássio Jogada perigosa Fabinho domina Torcida sente O bom momento Do Flamengo Incentiva Um Flamengo Um Vasco Bola na área Ricardo Rocha Atira de cabeça Ian O Vasco Ameaça Saindo contra-ataque Jardel Protegeu Girou Perdeu tempo Perdeu tempo Torcida não gostou Ainda Jardel Pimentel passou Ele tocou Com o Valdir No meio Henrique divide Olha o Vasco Olha a sobra Ian Vai chegando O Vasco Já na área Pode bater Pode bater Para o gol A bola passa É gol O Bandeirinha Anula Erradamente Porque o Marcos O Marcos Adriano Dava condição O Marcos Adriano Dava condição Marca o impedimento O Bandeirinha Olha o Eurico Miranda Vamos ver Vamos ver no replay Não dava condição Não dava condição Repare Se bem que o Gilmar Estava na frente O Gilmar Estava na frente Mas a bola Veio Num cruzamento Muita polêmica Olha só o Eurico Miranda Invade o Eurico Miranda O Marcos Adriano Não estava dentro do gol Olha foi uma falha do Bandeirinha Tão clamorosa Tão clamorosa Tão clamorosa Que até justifica Essa indignação Do pessoal do Vasco Porque Imagina No final do jogo Um gol legítimo Que é anulado Porque o O Bandeirinha Inventou esse impedimento Sérgio Cabral E todo o Maracanã Viu Na hora da narração Eu já dizia Que mais uma vez Você está vendo o lance Marcos Adriano Dava condição O lançamento Veio da esquerda O Marcos Adriano Dava condição Legal Gol Mal anulado Pelo árbitro Cláudio Vinícius Cerdeira Atendeu A um apelo errado Do lado do Bandeirinha Porque afinal de contas Ele é auxiliar Ele não determina O impedimento O árbitro é que tem Que determinar ou não Se havia ou não Impedimento E além disso É um outro detalhe Estamos com 49 minutos No segundo tempo Um Flamengo Um Vasco Bola em jogo Quando volta Outra bola Entra no gramado Índio Tira de cabeça Boiadeiro completa Sobra fica com o Ian O Vasco Vem com todo mundo Luizinho Cruzamento para a área Bola perigosa O desvio para trás Escanteio para o Vasco Gilmar fica caído Agora ele usa Toda a sua experiência Você está revendo o lance 34 anos Boleiro com títulos Saída Mais uma vez A saída do experiente Goleiro Gilmar Um Flamengo Um Vasco Henrique Resultado muito bom Para o Flamengo Que permanece Na liderança isolada Do quadrangular O Vasco É o vice-líder E agora o Fluminense Está na briga Dependendo apenas Dos seus próprios resultados Henrique Vem pela direita Passou bem Leandro na cobertura Insiste Henrique E aí acabou o campo Tiro de meta Para o Vasco Está aí o Henrique Mais uma vez Jogando no segundo tempo Na lateral direita Do Flamengo Henrique Ex-jogador do Guarani De Campinas Veio para o Flamengo Na transação Envolvendo o Djalminha Um Flamengo Um Vasco Flamengo É líder isolado Do quadrangular Sávio Joga muito Joga muito O garoto Olha o Flamengo Charles Guerreiro Bobeou o Charles Na dividida Ele prendeu a bola O Cerdeira Deu falta Para o Vasco Jardel Toca de cabeça Para o Valdir Gilmar O Flamengo Vai a 7 pontos Faltando 2 rodadas Para o final Do campeonato O Flamengo Pode chegar a 11 O Vasco Vai a 6 Pode chegar a 10 O Fluminense Com 5 Pode chegar a 9 Grande partida Fez o índio Boiadeiro O Flamengo O Flamengo tenta no finalzinho do jogo Bola para longe Ricardo Rocha Pega a bola Deixa com o Ian O Vasco Vem com todo mundo Ricardo Rocha Alexandre Torres Valdir Cartão amarelo Para Charles Guerreiro O camisa 2 Do Flamengo Ian cobrando a falta Levanta na área Bola para o Torres Desviou de cabeça Valdir protegeu Cerdeira da pênalti Onde é o jogo perigoso O jogo perigoso Aliás Deveria ser pênalti O jogo perigoso Olha Vocês estão vendo aí no replay O jogo perigoso É o seguinte É a ameaça Que o jogador faz E que constitui o perigo Para o adversário Agora Não foi uma ameaça Agora O zagueiro do Flamengo Acertou O rosto do jogador do Vasco É falta É pênalti Cobrança em dois toques A favor do Vasco da Gama Dentro da grande área Aproximadamente Na marca do pênalti Partida dramática No seu final Um Flamengo Um Vasco Foi a deiro reclama O Cerdeira não quer papo Lance Perigosíssimo A favor do Vasco Gilmar Vai armar a barreira Que vai ficar Dentro da pequena área Com certeza Você viu o Sidney Sentado Olha aí novamente O lance O índio Colocou o pé Acima da cabeça Do Valdir Jogo perigoso Cobrança em dois toques A favor do Vasco Muito preocupado Gilmar Segundo tempo Muito longo A torcida do Flamengo Fica apreensiva Cobrança em dois toques Para o Vasco da Gama Um Flamengo Um Vasco Haja coração Agora O Gilmar Fica junto Da barreira Fica ao lado Da barreira Vai sair Todo mundo Cartão amarelo Para o Luizinho Vai sair Todo mundo O Ian Vai rolar de lado O Valdir Está pedindo Autoriza a Cerdeira A bola não foi rolada Saiu a barreira Caiu o jogador Do Vasco Que confusão Já se levanta Jardel Vamos a cobrança Bola rolada Valdir A bola fica na barreira E se chupasse E a bola sai Comemora O Flamengo Como se fosse um gol Que festa Faz a torcida do Flamengo Por causa deste lance A bola saiu Olha a comemoração Da galera do Flamengo O Gilmar Também vibra O Flamengo Permanece Na liderança Isolada O Flamengo Só depende Dos seus resultados Para ser campeão Carioca Reveja o lance Bola rolada Para o Valdir Ele chuta A bola fica na barreira Já tinha passado Pelo Gilmar E aí o Torres Chutou por cima 56 minutos Do segundo tempo A pita Cláudio Vinícius Cerdeira Final de jogo Um Flamengo Um Vasco O Flamengo Só precisa Dos seus próprios resultados O Vasco Defende agora De um tropeço Do Flamengo E o Fluminense Também joga Pelos seus próprios resultados Sérgio Cabral Jogão Um Flamengo Um Vasco Foi um jogo emocionante Um jogo fantástico Teve o primeiro tempo Equilibrado No segundo tempo O Vasco foi melhor Pressionou Pressionou muito mais Essa bagunça Isso aí No final de dirigente Traz campo No Flamengo